Mega operação da polícia na Grande Vitória hoje cedo, 18 bairros da Grande Vitória foram ocupados por policiais. A intenção era o combate ao tráfico e assassinatos. Mais de 600 policiais participaram dessa mega operação que contou com apoio de helicópteros. E você vai ver ainda hoje no Ronda uma outra operação que a nossa equipe acompanhou em um morro de Vila Velha. Os policiais ocuparam a comunidade de cobi de cima e encontraram 15 quilos de maconha, muita droga, hein? Estava escondida, sabe aonde? Em um galinheiro. Olha isso, meu Deus. Já, já, todos os detalhes pra você. Vamos com a gente, então? Boa tarde, Espírito Santo. Seja sempre muito bem-vindo. Ronda Geral tá no ar, começando pra você. Daqui a pouco a gente mostra os detalhes da operação e vamos começar com os momentos de pânico vividos, gente, por um taxista de 80 anos. Olha, chegar a essa idade e sofrer o que ele sofreu é absurdo. Gente, ele foi rendido e obrigado a entrar no porta-malas do próprio táxi. Ficou trancado lá por nove horas. Esse sequestro aconteceu em Colatina e a vítima só foi liberada na Serra, aqui na Grande Vitória. Uma grávida participou de todo o crime. Soltou no LED. Foram nove horas preso no porta-malas do táxi. Além do calor, fome, sede e desespero. O medo de não saber para onde estava indo e muito menos qual seria o desfecho da história. Fraco e cansado, se rendeu ao medo e imaginou que seriam seus últimos minutos vivos. Com uma temperatura de quase 40 graus, eu me molhei todinho e eu fiquei num sufoco, num nada. Eu não sei como é que eu não desmaiei lá dentro. O que passava pela cabeça do senhor nessas horas que o senhor ficou dentro do porta-malas? Ele pensava que eu ia morrer. Eu pedi muito a Deus que me protegesse, eu conversei com Deus o tempo todo. O taxista de 80 anos foi sequestrado às 5 horas da tarde de ontem em Colatina. E só foi encontrado às 2 horas da manhã de hoje na Serra. Passou em cada buraco que eu pulava da porta-malas, eu tomava cada pancada. O homem foi vítima deste rapaz, identificado como José Augusto Sampaio, de 18 anos, e da namorada dele, Andriele Capitulino, também de 18 anos, grávida de 2 meses. De acordo com a vítima, o casal solicitou uma corrida do centro de Colatina até o bairro São Miguel, onde encontrariam um amigo. Mas ao chegarem ao local, alegaram que voltariam para o centro. Foi neste momento que o taxista foi rendido com uma faca. Chegou no volante, pegou no meu cabelo que é atrás, no meu pescoço, e com a faca, assim, dizendo, não fala nada, não grita, não diz nada, entra no porta-malas. Se você falar qualquer coisa, te enfia essa faca. A faca dessa mãe que raspa até cabelo. Os policiais até rasparam ali para ver que a faca é muito amolada. A faca é para cortar e matar qualquer um. Os criminosos rodaram por horas com a vítima no porta-malas. Pararam em vários pontos e transportaram pessoas, até mesmo com criança. Em Serra Dourada, pegaram uma adolescente de 17 anos que estava no carro no momento da abordagem. O que o trio não imaginava é que uma viatura fosse perceber que algo estava errado. A gente percebeu pelo retrovisor da viatura que um carro vinha em alta velocidade. No que ele percebeu havia a presença da polícia militar, ele diminuiu a velocidade. Mesmo a viatura diminuindo mais ainda, ele não ultrapassava. Aí foi o momento que ele pegou e entrou para o bairro Planície da Serra. Entrou para o bairro Planície da Serra, nós entramos logo atrás. Segundo a polícia militar, a perseguição que começou no bairro Planície da Serra só terminou em Eldourado, depois que o motorista do táxi acabou perdendo o controle do veículo e bateu em um poste. José ainda conseguiu fugir para um matagal. Um dos policiais iniciou uma perseguição a pé, mas não conseguiu imobilizar o suspeito. Acabei tentando imobilizá-lo, porém ele estava sangrando muito, porque ele caiu, bateu a cabeça, estava com um corte grande na testa. E começou a escorregar a minha mão, não deu para segurar ele. Em dado momento dessa tentativa lá também, acabou acontecendo um disparo da minha arma de fogo. Possivelmente não atingiu, visto que ele saiu correndo por uma vala de esgoto lá e evadiu-se. Em 80 anos de vida, sendo 30 deles como taxista, esta é a segunda vez que ele é assaltado. Felizmente, a violência não deixou marcas físicas, mas ensinou uma valiosa lição. Se eu fosse um pouco mais cauteloso hoje, quando eles ficaram procurando e não achavam, eu teria abandonado eles lá. Então eu achei que eu fui ingênuo. Eu não agi com uma certa maldade. Se eu tivesse agido com uma certa maldade, eu teria evitado com facilidade. Sou inocente, meu senhor. Olha, a maldade é desse pessoal que fez isso. Porque, cara, isso não é de gente só assaltante, não. É gente má, perversa, que coloca um idoso de 80 anos no porta-malas do veículo do táxi que foi roubado. Anda de colatina até a serra com ele ali. Aí, olha só, ameaça com a faca molada. Faz um terror desgraçado. E a polícia é muito atenta aí, perceber que o cara estava em alta velocidade, depois reduziu, entrou para o bairro, teve perseguição, mas infelizmente o sujeito estava todo escorregadinho, conseguiu ainda escapar. Foi isso que eu entendi. E olha, um casal, uma mulher grávida, eu só me pergunto o que vai ser dessa criança. Porque ela vai nascer, né? E aí tem um pai e uma mãe como esse, né? Pais no crime e mais uma criança, uma inocente que vai viver aí, né? Ou com esses pais que vão sair da cadeia, vão ficar livres um dia, ou vão ficar aí à mercê de esperar uma adoção ou sei lá o quê, num abrigo, né? É muito triste você ver essa realidade. Ainda tinha uma garota de 17 anos dentro do carro, para piorar a situação. Ainda uma garota sem perspectiva nenhuma na vida. Lamentável o que aconteceu com esse idoso, traumatizado. 30 anos de profissão, essa é a segunda vez, mas imagino que não tão drástico quanto dessa. Meus sentimentos aí, muita força para o senhor. Gente, agora o Ronda traz uma operação feita numa comunidade na Vila Velha, Cobir de Cima. Policiais subiram o morro e apreenderam mais de 15 quilos de maconha. E sabe onde é que a droga estava escondida, gente? Num galinheiro. As imagens são inacreditáveis, cara. A polícia ali trabalhou pra caramba para encontrar essa droga. A reportagem é da Carol Fernandes e do Braguinha, a dupla do Corujão aqui da TV Tribuna. Solta no LED aí, então. No pé do morro, luzes anunciam que a polícia está na área. Na mira da PM, o tráfico de drogas do bairro Cobir de Cima, em Vila Velha. Policiais fortemente armados invadem o morro. A gente acompanha a entrada por um dos becos do bairro. O lugar é escuro, estreito e cheio de surpresas. Aqui, todo cuidado é pouco. Qualquer deslize é castigado. Com a chegada da polícia, poucos são os que mantêm as luzes de casa acesas. O morro fica deserto. O único vestígio de que existe vida no local são os animais que se aproximam para ver a movimentação. Pés e olhos atentos. Estamos bem próximos do esconderijo que fica logo ali, atrás desse barraco. Cerca de 15 quilos de maconha foram encontrados aqui dentro desse buraco. O local estava totalmente camuflado. Tinha um galinheiro, tinha também um carrinho de bebê. Tudo para tentar esconder a droga. Mas a polícia já tinha informação através de denúncias. O restante da droga foi encontrado dentro de uma mochila, mais para cima do morro. A partir de denúncias coletadas pelo serviço de inteligência, nós viemos ao local sabendo que haveria drogas no local. E, suspeitando aqui de uma certa quantidade de entulhos, nós colocamos a cavar e encontramos uma certa quantidade enterrada nesse buraco aqui. A partir de então, nós passamos a fazer uma pequena diligência no local e encontramos mais um saco com a outra metade da droga em meio a esse mato aqui, onde há algumas trilhas aí. Batalhão de Missões Especiais da PM também foi acionado. Cães treinados participaram da operação para garantir que nada restasse no local. O policiamento vai continuar sendo intensificado na região dos morros aí, porque a intenção da polícia militar é realmente trazer a paz aqui para os morros de Vila Velha. Mais de 30 quilos de maconha foram apreendidos. Prejuízo para o tráfico. Um golpe muito grande aí para o tráfico no local. Parabéns à equipe da polícia militar por essa apreensão aí. Super difícil o local, difícil o acesso. E também a nossa equipe de reportagem que teve lá, coragem. Tudo bem que o cinegrafista deixou a câmera cair ali na hora, tremeu na base, mas a gente está aí para isso, para checar a denúncia junto com a polícia e mostrar esse trabalho para vocês. Para vocês verem a importância da denúncia anônima. A polícia descobriu que tinha uma droga escondida em Covid de cima. Covid de cima é enorme. Claro, devem ter dado uma referência, uma diretriz, e as equipes subiram aí por becos, vielas, lugares treitinhos, escadaria. E aí a gente observa como é que foi um trabalho minucioso, todos fortemente armados. Por quê? Você está numa região de conflito, em que a gente noticiou aí há um tempo atrás, como é que essa região ali, Covid de cima, Covid de baixo, Morro da Boa Vista, São Tocato, essa região toda está tendo uma disputa muito grande pelo tráfico de drogas, tiroteios. Então a equipe corajosa tem que enfrentar mesmo, subir o morro em busca de pistas e checar a denúncia. E aí encontraram 15 quilos de maconha num galinheiro. Vocês viram o lugar, o cachorrinho ali teve coragem de fuçar, chamaram cães também durante a operação. E é essa a polícia que a gente espera. Então, galera, denuncie. Sabe do paradeiro de droga ou de gente que está fazendo isso? Não pense duas vezes, liga, que aí a equipe vai fazer exatamente isso e vai garantir a paz para a comunidade, para muito gente, muito cidadão de bem que está aí. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre mais uma apreensão de maconha, que dessa vez, gente, foi de 45 quilos de maconha, triplo disso, hein? Foi em Guarapari. Mas antes, agora você vai ver mais um detalhe de uma mega operação que aconteceu hoje cedo na Grande Vitória. Agora há pouco eu postei no Facebook, foram 18 bairros, mais de 600 policiais que ocuparam esses 18 bairros aqui da Grande Vitória. A Raíssa Bringuete, boa tarde, vai mostrar para a gente rodar o VT aqui enquanto ela acompanhou no helicóptero isso, hein? Solta para a gente. Débora, boa tarde. Essa operação da Polícia Militar teve início às 6 horas da manhã e hoje nós vamos acompanhar os militares. Só que dessa vez vai ser pelo ar. Esse helicóptero da PM está disponível para a gente e nós vamos embarquear nele. Sobrevoamos o complexo do bairro da Penha, que é composto por Itararé, Bonfim e São Benedito. Do alto é possível ver a quantidade de becos estreitos, locais que uma viatura certamente não consegue entrar. Por esses locais, durante o confronto, os criminosos costumam fugir. Lá das lajes, goleiros vigiam a chegada da polícia. Hoje ninguém foi visto. Eles já estavam atentos com a mega-operação. Nós estamos numa plataforma de observação que fornece toda a segurança para aqueles policiais que estão em terra. A aeronave também propiciou a distribuição de policiais e agora ela faz a manutenção para a segurança dos policiais que estão em terra. Então a plataforma da aeronave para a operação de segurança pública é fundamental e imprescindível numa região como essa, onde o relevo é muito complicado, vielas, ruas, becos, escadarias. A qualquer momento nós podemos nos deparar com um criminoso. E essa mega-operação da polícia militar acontece também a todo vapor em terra. Viemos até o bairro Andorinhas mostrar como está sendo o trabalho dos militares. São muitos espalhados pelo bairro, que tem um grande índice de violência. Pontos de bloqueios foram montados em várias ruas. Motoristas em carros de passeio e trabalho, motociclistas, taxistas foram abordados. Revistas também foram feitas. Quem estava em desacordo com a lei acabou com os veículos apreendidos. A mega-operação agradou muita gente, que pediu maior frequência do trabalho. Dia a dia. Quanto mais, mais, melhor é. Tem para trás, estava no serviço aí, começou a tirar tendo a se jogar no chão, entendeu? É, isso é muito bom para a comunidade. Ao todo, 18 bairros de Vitória, Cariacica, Serra e Vila Velha foram ocupados pela polícia. Mais de 600 militares participaram da operação. A intenção é manter a ordem nesses locais considerados perigosos. Os bairros foram mapeados de acordo com a quantidade de crimes registrados. Além de nós termos o mapa do crime, onde a gente faz um diagnóstico de todos os locais onde tem maior índice de ocorrência de homicídio, nós também temos informações qualitativas daqueles criminosos que ou ordenam os homicídios ou até mesmo cometem os homicídios. É, o cerco está fechando para a bandidagem. Era essa ação que eu me referi aqui no Ronda, sempre comentando o que eu queria ver. É, a polícia está mais presente nas comunidades para garantir a tranquilidade para a população, né? E vasculhar, gente, cercar a área mesmo, saber onde é que está a droga, por onde que ela está chegando, né? Quem que está... Os quartéis generais aí montados pelos criminosos, porque eles ficam escondidos em casas. Eles particionam droga em locais ali de difícil acesso, então tem que descobrir esses pontos. E a operação continua agora à tarde também. Até o momento, olha o saldo até agora. Quatro pessoas foram presas, sete veículos roubados, recuperados agora, e também droga apreendida. E o negócio está rolando ainda. À noite, vocês vão ver no Tribunal de Segunda Edição, mais resultado dessa operação toda, que eu acho que tem que continuar mesmo. E é assim que se fala, Coronel Ramalho. Obrigada, parabéns aí pela equipe. Está no ar, está por terra. Tem que falar firme e mostrar que a gente está aqui para combater essa violência. Porque se a gente sente isso, essa presença, aí a gente, infelizmente, não vai reclamar tanto, nem bater tanto, porque a gente tem que se sentir seguro de fato. Então, não é fazer para inglês ver, não. É fazer operação para, de fato, surtir resultado. Vamos chamar o Facebook, então, que o pessoal está comentando. Olha só, Suiane Pedro. Boa tarde, Débora. Meu Deus, coitado desse senhor de 80 anos ter que passar por uma situação dessas em relação ao taxista que a gente mostrou, aí o sequestro dele. O André Mello disse o seguinte, que é bom pacificar esses morros de vitória mesmo. Todo dia nós vemos notícias sobre troca de tiros entre gangues rivais. E quem são atingidos aí são os moradores do bem, que ainda tem que enfrentar os descasos dos hospitais. Gostei desse link aí, André. Super curtindo o seu comentário. O Valmir Júnior disse o seguinte, que aqui na entrada de Ferroza e Vila Nova de Colares, a PM, juntamente com a Polícia de Trânsito, estão realizando aí abordagens. Bacana, tem blitz em tudo quanto é lugar. Obrigada, Valmir. E o Mário Lorette tem um aviso aqui para os moradores do bairro Santa Tereza, em Bela Vista. Lá, Morro do Quadro. Reunião hoje, a partir das 8 da noite, na pracinha do bairro Santa Tereza, com a presença confirmada do secretário de esporte da prefeitura, o Alassi Valente, que vão conversar sobre um campo de futebol do projeto Vão de Bola 2, que é uma obra que estava prevista para ser entregue aí, no dia 15 do 12, e até agora está só na estrutura metálica. Parece que tem um campinho lá, né, todo doido. E o Fábio Ferreira também está dizendo que hoje pela manhã aconteceu uma blitz da Polícia Militar, junto com a Polícia de Trânsito, aqui em Boa Vista 2, na rua José de Alencai. Mais blitz, então, acompanhando. Ele postou a foto lá em Vila Velha, que a polícia parava todo mundo, carro, moto, pessoas que passavam a pé. Está aí a foto da polícia trabalhando. Quem tiver mais foto, né, das operações que estão acontecendo aí no bairro, manda para a gente, para a gente mostrar essa atuação conjunta. Porque se a gente fizer essa corrente do bem, o cidadão de bem só tem a ganhar com isso e a bandidagem ficar com o cerco bem fechado para ser preso e pagar, né, para a gente fazer justiça aqui no nosso estado. E o que você faria se fosse taxista e passageiros esquecessem um saquinho de moeda no seu carro? Não é muito comum, né? Passageiro vai lá e deixa um dinheiro lá dentro. Aí o que o taxista de Vitória fez? Desconfiou e chamou a polícia. E não é que ele estava certo, gente? Os passageiros haviam assaltado duas lojas da Praia do Canto em Vitória. Depois, eles foram para um hotel da Vila Rubim. Fazer o quê? Dividir o dinheiro, sei lá mais o quê, nesse hotel aí. No meio desse bolo todo, uma mulher chama a nossa atenção. Veja só o motivo. Soltou. O material espalhado na mesa do DPJ de Vitória é fruto de um assalto a duas lojas na Praia do Canto na manhã desta terça-feira. Logo após assaltarem as duas lojas, três criminosos entraram no táxi e saltaram em frente a um hotel na Vila Rubim. Só que eles esqueceram dentro do carro uma sacola com dinheiro. O taxista desconfiou e chamou a polícia. Quando a polícia chegou ao hotel, os assaltantes dividiam o dinheiro e o material roubado. Ao todo, foram nove detidos, quatro homens e cinco mulheres. Elas alegaram que nada tinham a ver com o crime e que o hotel é usado para prostituição e consumo de drogas. E por isso, estavam lá. Se tivesse prestado um pouco mais de atenção, não teria pegado as pessoas. Você acha que foi preconceito pela vida que vocês levam? Eu acho que sim. Além da gente ser puta, nós somos usuários de droga. Nós somos muito criticadas. Já foi presa? Já fui presa e paguei por todos os meus atos. Hoje em dia, eu acabei virando pra mim não poder passar a vergonha que eu passei no lugar longe. Saí algemada, sem dever nada. Este adolescente de 17 anos disse que estava apenas no lugar errado e na hora errada. Eu só fui lá tendo um cigarro, só pensei que não sabia de nada. Só cheguei lá e saí só. Mandaram parar, eu parei. Já este é mais romântico. Disse que estava no hotel namorando com a esposa. Você costuma frequentar aquele hotel ali com ele? Não, entendeu? Eu só fui lá hoje, entendeu? Não frequenta aquele hotel ali. Mas, segundo a polícia, ele não é romântico, mas sim um bandido perigoso. Micael é conhecido como Michelzinho do bairro da Penha e tem mais de 20 passagens pela justiça. Só na minha mão já passou umas 4, 5 vezes. Inclusive, o último assalto, que houve um assalto de um Vecno, que nós recuperamos 4 veículos roubados, Michel era o foragido de um, que conseguiu bater com o carro, fugiu e os outros dois nós conseguimos deter. Todo mundo fala que é santo numa hora dessa, né? Santinho do pau oco lá no motel, no, sei lá, no hotel, né? Não é motel não, é um hotelzinho. Na Vila Rubim ainda, sem preconceito nenhum, mas essa galera toda rachando dinheiro. A mulher ali mesmo falou que ela é garota de programa, ela usou um outro termo mais chulo, né? E que é garota de programa, foi orizado. E o moleque, aliás, o de 20 passagens, 20 passagens pela polícia, gente. Só esse PM aí que deu a entrevista, só ele, a equipe dele, prendeu o cara umas 5 vezes. Dá pra acreditar nisso? Eu só me pergunto, cadê a justiça? É cega? Na hora que vai olhar o relatório lá, a ficha do cara, olha 20 passagens e solta o desgraçado, gente. Que isso? Ó, volta que eu quero ouvir de novo aquela mulher detida, pra gente analisar a fala dela. Gente, ela virou. Gente, o quê? Pra não ser presa? Põe aí, põe aí. Pra não ser presa, olha o que que ela virou, cara. Dá pra acreditar nisso, não. Vai, Lédia. De programa, eu não faço vida. Eu não preciso de roubados, nada de dinheiro. Você tava no hotel, então? Eu só estava no hotel, tinha acabado de chegar. Por que você foi presa? Por que eu fui presa? Porque eu estava no quarto, no quarto que eu estava, não tinha nada. Não tinha nada no quarto que eu estava. Só trouxeram a gente, não sei pra quê. Mas por que você acha que foi trazida pra cá? Vocês, né? Foram trazidas pra cá. Por quê? Sabe por quê? Porque se tivesse prestado um pouco mais de atenção, não teria pegado as pessoas erradas. Foi preconceito pela vida que vocês levam? Eu acho que sim. Porque nós, além da gente ser p***, nós somos usuárias de droga, nós somos muito criticadas. E você já foi presa? Já fui presa e paguei por todos os meus atos. Hoje em dia, eu acabei virando p*** pra mim não poder passar a vergonha que eu passei no meio da rua hoje. Saí algemada sem dever nada. Cara, eu não tive que sentar aqui, vou tomar uma água aqui, vou tomar todo gole, porque, ó, não dá pra acreditar no que essa mulher falou. Analisa só, gente. Ela disse que depois que ela ficou presa, que ela resolveu ser garota de programa. Me diz uma coisa que não tem nada pra se fazer, mesmo por mais que você não tenha escolaridade, que você não possa trabalhar, né, fazendo uma limpeza, fazendo a faxina, capinando o mato, né, sem desmerecer, claro que não, essas profissões que são muito dignas. Qualquer trabalho, né, enobrece o homem, a pessoa, né, vender sanduíche natural na praia, vai fazer qualquer coisa. Agora, dizer que escolheu isso porque não teve, porque foi presa, então você foi presa e adiantou o quê? Não recuperou nada na cadeia, não aprendeu nada? Ela está esfregando na nossa cara que a prisão realmente é lixo, né, não serve pra porcaria nenhuma. E ainda vim dizer, gente, a pessoa fala que é vida fácil, ganhar dinheiro fácil. Eu, se fosse um gadelo, eu acharia isso muito do difícil, porque você estar com alguém por dinheiro sem gostar é muito do nojento, entendeu? É irrisório. Ainda vem pagar de santo e dizer que estava lá só atendendo os clientes e estava lá com dinheiro. Faça-me o favor, né? Gente, olha, mais outra história daquelas. Imagina a cena. Os bandidos, eles roubam um carro, aí não conseguem ligá-lo e empurram pro morro. Lá eles tentam rebocar usando um chevette. Aí o veículo não conseguiu puxar o Corsa. E detalhe, eles haviam trocado, gente, uma mula pra conseguir esse chevette. Gente, o negócio, eu não vou dizer da China não, o negócio é ruim mesmo, hein? Com tanta atrapalhada, claro que eles foram presos, né, que mais que a gente podia contar aqui, né, com essa história toda maluca. E tem outro detalhe ainda, e pior, que nessa tentativa de fazer o carro roubado funcionar, os criminosos acabaram consertando o alarme do veículo que tava estragado. Cara, dá zero pra eles, ó. Tipo assim, o burrice nasceu, mas ainda bem que prejudicou pra ser preso logo. Vai, roda. Era por volta das três horas da manhã quando o dono do carro foi acordado por um vizinho. O susto ao saber que o veículo dele estava sendo roubado só não foi maior do que a decepção de olhar pela janela e perceber que já era tarde demais. Quando eu olhei, realmente o carro já não tava mais lá, aí eu acionei os cióides, né, e eu mesmo, com meu irmão, tentamos sair em busca do veículo. Depois que meu irmão foi me chamar, né, aí a gente foi sair pra poder ver se achava alguma coisa, logo lá embaixo já tinha cinco viaturas fechando o cerco deles. Lucas Pereira da Silva, de 24 anos, e Diego Vital da Silva, de 23, foram presos em flagrante próximo à casa da vítima. Os assaltantes roubaram este carro. Eles quebraram o vidro do veículo e tentaram fazer ligação direta. Sem sucesso algum, resolveram levar o carro desligado mesmo. A rua no bairro São Francisco é em um morro. Os bandidos resolveram então descer com o carro em ponto morto até o local onde estava um segundo veículo. Lá, usaram este chevette para rebocar o Corsa, mas foram surpreendidos pela polícia. Dois indivíduos estavam dentro desse Corsa Classique, que era o fruto do furto. E quando fomos abrir a abordagem devida ali, um indivíduo saiu disparado e o outro foi abordado. O chevette utilizado pelos assaltantes para rebocar o Corsa tem registro de roubo desde dezembro do ano passado. Agora, o mais engraçado foi a forma com que eles conseguiram o carro. Eles deram uma mula e pegaram um chevette. Sem a mula, sem o chevette e sem conseguir roubar o carro, os assaltantes foram encaminhados para o presídio de Viana. O prejuízo para o dono do carro não foi tão grande. Ele vai gastar para consertar o vidro e o painel, mas economizou no conserto do alarme. Inexperiente, né? Porém, bom eletricista. Eu mesmo para tentar ligar o carro foi um custo danado porque ele estava com o alarme dele já acionado e eu não conseguia resolver esse problema e eles resolveu para mim esse problema. passar do susto agora já dá para rir? Já dá para rir um pouco. Fora o prejuízo, mas já dá para rir um pouco. Que burro dá zero para ele. Solta aí, Rogério. Gente. Que burro dá zero para ele. Burro dá zero para ele. Aliás, mula é ele, né? Coitada da mula que foi trocada com quem tem essa mula, gente? Olha, tadinha do bichinho porque mais mula que ele não tem, né? Gente, santa ignorância vocês já dizem a frase aí, né? Porque pela burrice dele, ele conseguiu se atrapalhar todo na gambiarra de pegar mula, trocar por chevette, pegar o chevette para roubar o Corsa. Ele ficou sem nenhum dos três e acabou em cana bem feito para ele. Agora, em vez, gente, dele usar a habilidade dele, vocês viram aí, né? Ele conseguiu consertar o alarme do carro. Aí eu penso o seguinte, em vez de ele usar a habilidade dele de eletricista que nem o próprio dono do carro conseguia consertar. Nem sei se ele chegou a levar em oficina. O cara não. Ele usa isso para o mal, cara. Por que ele não trabalha de eletricista, honestamente? Pô, tem tanta vaga nos cines da prefeitura aí, né? De emprego. Basta querer se dedicar, entendeu? Tipo, ganhar dinheiro, gente, eu sei que não é fácil, não. Mas quando a gente faz com dedicação, com amor, cara, tudo tem outro sabor. E as pessoas escolhem sempre o lado, entre aspas, mais fácil, que elas acham que é mais fácil, é um lado mais curto. Só que não adianta nada, você está sujo, você está com seu nome aí agora todo ferrado, a sociedade te condena, de certa forma isso realmente acontece, você fica mal na vida, todo mundo vai te olhar torto, e aí? Aí você vai justificar isso que a sociedade faz, né? Que é natural, para poder justificar que você continua no crime. Mas nunca é tarde, você caiu dessa vez, levanta, entendeu? Vai trabalhar de eletricista honestamente que você vai ganhar muito mais e vai ser elogiado pelas pessoas. Gente, é inacreditável, Mas vamos lá, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 40 quilos de maconha em Guarapari. Agora sim, a gente vai falar dessa operação e veja só como é que os mulas, agora são outros tipos de mula aí, como que eles são chamados. Eles fizeram, gente, para tentar despistar a polícia. A Suzy Faria está no LED agora e vamos lá, me convença aí, como é que foi isso aí? vai. Gideon Soares Abelha, de 22 anos, e uma adolescente de 17, foram detidos hoje pela manhã quando voltavam de São Paulo para Vitória. Na bagagem, os cães encontraram, além de roupas, drogas. Com Gideon, foram encontrados 22,5 kg de maconha. Na mala da adolescente, 21, da mesma droga. Para tentar despistar a atenção da polícia e também o faro dos cães, os mulas, como são conhecidas dessas pessoas que fazem transporte desse tipo de droga, resolveram adotar uma estratégia, pegar um ônibus em horários diferentes. Gideon saiu de São Paulo às 7 horas da noite. A adolescente saiu em seguida, uma hora depois, às 8. Eles também adotaram como atitude pegar ônibus de empresas de transportes diferentes, mas nem assim conseguiram passar aqui pela polícia. Para a polícia, Gideon contou que foi obrigado por traficantes a fazer o transporte. Estava sendo acusado de traição. A primeira droga do Gideon, ele justificou que algum tempo atrás, durante o período de chuva, ele teve que sair da residência dele para um outro bairro. E quando ele retornou para o bairro dele de origem, os traficantes locais disseram que ele estava sendo X9 para os traficantes rivais. A adolescente explicou que fazia porque estava devendo a galera do tráfico. Ela justificou, segundo ela, dívida com droga, mas também não convence. Para rir ou para chorar é outra mula, né? Outra mula, mas aí é o termo que as pessoas que usam aí, como a Suzy mesmo explicou no charminho do cabelo dela. Adoro Suzy, gente. Quando ela explica, a gente fala que a passagem dela é em 3D. Ela contando para a gente como é que foi essa situação. Muito bacana e dá para a gente entender exatamente. Quer passar por um burguê aí da Polícia Federal? Não, isso. Se ferrou. E é muita droga, gente. São 45 quilos de maconha. A gente mostrou na outra operação de Covid em cima 15 quilos e olha a dificuldade toda que se enfrentou. Mas a polícia, a gente está muito perpiscada, está muito esperta em relação a isso. Não adianta fazer esqueminha, fingir, botar mulher, botar gente disfarçada, porque hoje não tem cara. Quer ser mula? Todo mundo pode ser. Agora, quer ser jumenta, mula como você? Aí já é burrice. Vai poder, entendeu? Vai desviar para se ferrar. Vamos para o Facebook que eu sei que a galera já está comentando. Posso chamar? Aí, já está na tela. A Lady Moura falou, ladrão burro. Dá bem que ele foi burro, né, gente? Porque agora ele está preso. Se fosse inteligente, no mínimo, ele tinha botado terror em alguém. Valeu, Lady. A Gislande Chaves. KKKKK, né? Nossa, que burrice desses bandidinhos de metigela. A gente tem que rir para não chorar. Foi o que eu falei, cara. Porque, de verdade, gente, a gente tinha que chorar com isso, porque está drástico o que está acontecendo. Mas valeu, Gislande. A Lady Diana Alves Barbosa, em vez de trocar pela mula, a mula que tinha que trocar ele. Gosta. Ai, gente, senso de humor é ótimo. Até para ser ladrão tem que ser inteligente, Matheus Mota. Não, ladrão tem que ser inteligente, não. Ou então tem que usar inteligência para ser uma pessoa boa, né? Mas valeu pelos comentários aí, galera. Você vai ver agora imagens do consumo de drogas em importantes ruas e avenidas aqui de Vitória. E isso acontece a qualquer hora do dia e da noite. Eu passo também por esses locais, eu vejo. E as imagens impressionam, gente, tá? Acompanhe comigo, vai. No led. Na rua, aparentemente tranquila, dois homens conversam. Um deles pega algo no chão. Um dos homens tenta acender, o que parece ser um cachimbo de craque. Do outro lado da rua, vários estabelecimentos comerciais estão abertos e com clientes. Mas, escondida em um local pouco iluminado, a dupla sequer é vista. Os dois fazem uso de drogas durante cinco minutos sem serem incomodados. O flagrante foi feito no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, bairro nobre de Vitória. Quem passa por aqui afirma que situações como esta são comuns. Um só, não, vários. Qualquer parte da Praia do Canto está cheia de drogado. Constante Sondré, muito, Joaquim Lírio. E não tem hora para acontecer. Veja só esses três rapazes. Em plena luz do dia, eles separam entorpecentes em uma das ruas da Praia do Canto. Escondidos em um local pouco movimentado, o trio pensa que não vai ser incomodado por ninguém. Mas a festa deles logo é frustrada com a chegada da guarda municipal. Os rapazes são repreendidos e em seguida liberados. Em uma praça de Jardim da Penh, esses rapazes aproveitam a movimentação tranquila no começo da manhã para consumir drogas. O mesmo acontece na Enseada do Suá, próximo à Assembleia Legislativa. E também perto da Ponte de Camburi, próximo da subida da ladeira de uma escola. Eu sei que eu ando com medo em tudo quanto é lugar. Ou aqui ou na Praia da Costa que eu moro. Tem certo horário que eu não saio, não saio mesmo. Estar nesse clima de segurança para nós, comerciantes e empresários, é muito ruim. Aqui em Vitória, 53 pontos de consumo de drogas ou de prostituição foram identificados pelo município. A prefeitura garante que em 20 pontos o problema foi amenizado ou resolvido. Um desses locais é aqui, no antigo aquaviário na ilha de Santa Maria. Segundo o prefeito de Vitória, medidas estão sendo adotadas na capital na tentativa de combater o consumo de drogas. A melhoria da iluminação pública em alguns pontos da cidade é um dos exemplos. É um problema de saúde e a prefeitura de Vitória tem tratado como um problema de saúde. Nós estamos com um programa de acolhimento chamado Onde Anda Você? Nosso trabalho de assistência social é feito com a ação social abordagem de rua, consultório de rua que vai funcionar agora a partir da semana que vem, nos finais de semana. E a abordagem de rua também brevemente, além de estar trabalhando até as 23 horas, ela vai estender o seu horário. O vídeo monitoramento está sendo ampliado com câmeras em locais estratégicos e também usando câmeras móveis. Este prédio na enseada do Suá, que era utilizado por usuários de drogas em plena luz do dia, foi fechado por agentes da prefeitura na semana passada. Segundo o prefeito de Vitória, agentes da guarda municipal devem patrulhar a praça do Cauê para evitar que eles migrem para cá. Mesmo diante das medidas, tem morador que acredita que o problema das drogas só tem uma solução e está na carteira das escolas. educação. Cara, é isso aí, educação. É a base de tudo. Eu concordo muito com isso e acho que em vez de construir presídio, a gente tinha que construir mais escolas e dar a vaga para todo mundo. Porque o que eu falo, sempre falo aqui, é muito revoltante você ver mãe correndo, desesperada, passando a noite em fila para conseguir vaga em creche. Eu acho que isso tinha que ser para todo mundo mesmo. Agora, voltando às imagens ali, gente, eu estou aqui impressionada e para mim isso é uma afronta. Além de bairros nobres que a gente viu aí, independente do bairro, mas a gente viu usuários de droga em frente à Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Isso não é um sacode, não? Tipo assim, pô, alô, deputados, vamos pensar em projetos para poder resolver alguma coisa rápida e imediata em relação a isso. Tudo bem? O prefeito falou ali, o prefeito Luzonizente falou, serviço de abordagem está sendo feito, a guarda municipal que você deu essas imagens está de olho, tem câmeras espalhadas aí para flagrar essa situação, tudo bem, beleza. Mas o que adianta você ter um serviço de abordagem se eles não são obrigados a aceitar qualquer tipo de ajuda ou ir para um abrigo ou receber tratamento em relação ao uso de drogas? Porque não existe obrigatoriedade, é direito de ir e vir, é liberdade dele, então não tem como obrigar. Agora, no Rio de Janeiro, não, já fizeram uma obrigatoriedade e fizeram a limpa lá na Avenida Brasil levando vários usuários de droga à força para poder receber tratamento. eu entendo que eles são vítimas de todo um sistema social em que eles não tiveram acesso à educação e há muitas oportunidades de trabalho como nós e outras pessoas tiveram. Agora, tem que ser feito alguma coisa imediata porque, olha só, eu mesma passo, todo mundo passa nesses lugares aí, é a nossa capital. E, ó, você reza para Deus para não ser assaltado ou para o teu carro não parar ali na frente no sinal. É impressionante isso. Então, é um alerta à população, a galera denuncie e isso não pode continuar assim. O poder legislativo, ó, do Espírito Santo, está na hora de criar aí projetos de leis e leis que valham para o nosso Estado para resolver esse dilema social. E no próximo bloco, um bandido preguiçoso, muito preguiçoso. Depois de roubar um supermercado, ele aproveitou para tirar um cochilo, olha só, lá na delegacia dormindo. Até já, gente, me espera. Ronda está de volta e agora você vai ver o bandido Vida Mansa que eu falei para vocês antes do intervalo. Ele foi preso depois de roubar cerca de 500 reais em produtos de um supermercado. E na delegacia, ele aproveitou aquele banquinho, né, da DP para poder tirar um cochilo. Soltou para a gente, no LED. Luiz Cláudio Pereira da Silva, de 40 anos de idade, foi detido pela polícia militar em flagrante ao furtar produtos de um supermercado na região de Santa Cecília, bairro vizinho ao DPJ. Ele já tinha retirado todos esses produtos quando os vizinhos do estabelecimento avisaram a polícia. Os produtos, se levados, dariam um prejuízo estimado pelos donos superior a 500 reais. Luiz Cláudio admitiu que este é o segundo furto que ele fazia ao local. Ele já tem passagem por assalto à mão armada, furto e receptação. E ainda consegue, né, ficar tranquilo e dormir depois de ser todo errado aí. Dá impressionante isso. Mas vamos falar de coisa boa que eu tenho aqui, gente, um recado para você. Você sabia que hoje seis em cada dez brasileiros estão acima do peso, né? Pois é, você sabe também que a gente engorda pela má alimentação e por não praticar exercícios físicos? Mas agora eu tenho uma novidade que vai te ajudar a vencer essa luta contra a balança, hein? Eu tô falando aqui, olha só, da dieta em tabletes mastigáveis. Não é isso, Eliane? Ela tá comigo na linha, não tem tabletes? É isso mesmo, Débora. Tô por aqui, sim. E olha, sabe por quê? Porque a dieta em tabletes mastigáveis, ela age na raiz do problema. Ou seja, no apetite, não é mesmo? Diminuindo a fome e auxiliando na absorção de gorduras. E também melhora bastante, Débora, o funcionamento do intestino, viu? Olha, eu adorei, Eliane. Agora, mas não tem contraindicação, não, Eliane? Assim, pode tomar na boa. Realmente, pode tomar na boa, sim, porque é 100% natural. E olha, melhor ainda, né? Você só vai utilizar uma vez ao dia, apenas substituindo uma refeição que nós sugerimos que seja o jantar. Podendo emagrecer, Débora, até 5 quilos por mês ou mais. Cara, isso é ótimo, é que 5 quilos são aqueles quilinhos indesejáveis que nós mulheres, por exemplo, a gente sempre quer, ah, você tá precisando emagrecer quanto? 5 quilos. Mas tem promoção, Eliane, de lançamento pra gente mostrar aqui? Tô com os produtos à mostra, os tabletes mastigáveis, eu sei que já tem potinho de ômega, o que você faz pra gente? Faço sim, olha, tem a promoção de lançamento especialmente pro seu programa na compra do kit turbinado, que é esse kit que você tá mostrando aí, o nosso cliente vai ganhar um potão de ômega 3 de presente, que é um anti-inflamatório natural muito importante, vai ganhar também frete grátis e ainda pode parcelar o seu kit até em 12 vezes nos principais cartões. Mas olha, é uma promoção limitada, viu, Débora? Tem que correr pro telefone e ligar agora. Ah não, pode deixar que a galera que tá assistindo Honda especial aí pra você que tá assistindo a gente, sabe como agora você vai conseguir emagrecer, gente? só ligar pro 3063 2020, vou repetir o telefone, é 3063 2020. Simples e saudável, olha só esses produtos pra vocês, vale a pena experimentar, substitui uma refeiçãozinha só e é assim que a vida deve ser, simples e saudável, hein? Experimenta. O Honda, a gente volta em 30 segundinhos com os comentários da galera no Facebook e espera até já, a gente volta. Débora, eu te amo muito por você, fala muito bem. Tá ligada. Boa tarde, Débora. Ai, que vergonha. Boa tarde, Débora. É, eu me chamo Penha, tô aqui com o meu amor. Para, meu amor, quer alguma coisa aí? Tudo bom? Oi, filha, tudo bem? Rapaz te ama. Um beijo pro meu marido que tá trabalhando, agora nesse momento, na construtora. Boa tarde, Débora. Eu quero mandar um beijo pro meu pai que tá trabalhando, pra minha mãe também. Oi, Débora, boa tarde. Eu quero mandar um beijo pro lado do Bosco aqui na Glória. Beijão! Quer dizer que nós somos aqui na Glória, um dia lindo, somos aqui passeando e comprando aqui, gastando dinheiro no maridão aqui. Sim, meu amor. Vai pra lá. É, enfim, eu quero dizer que eu te amo, que você é o presente de Deus na minha vida, é o pai maravilhoso para as suas filhas, um homem de Deus, e eu agradeço a Deus todos os dias pela sua vida. Obrigado. Oi, gente, eu fiquei de rir agora aqui, que casal romântico. Ela no amor e no cartão de crédito, mas o amor é lindo, gente, tô brincando. Faz as compras, o maridão vai junto, o que é mais difícil, é raro encontrar homem que vai, me dá mapa a glória, que a mulher se perde nas lojas, acompanhando ali bonitinho pras compras. Isso que é bacana, gente. Boa tarde pra todo mundo que mandou aí. E vamos pro Facebook aqui, olha. Jonathan Freitas, Débora, aqui no terminal de Campo Grande, o consumo de drogas é visto de perto. Eu espero meu ônibus na segunda plataforma, que é a 714-778, e ali o fedor de maconha é muito grande, e eles ainda passam e jogam fumaça no nosso rosto. Cara, é escancarada assim, Jonathan, tô bolada aqui, horrorizei. Um alerta aí pra galera ficar atenta e dar uma geral ali, hein? Driele Stephanie, Débora, manda um beijo pra minha filha aí, o nome dela é Lavinia, desde que começa, desde, desculpa, desde que começa o programa, ela fica ligadinha. E se tira do programa, ela chora. Ai, que linda, gente. Fofinha com esse laço ainda na cabeça, obrigada. Vou só mandar um beijo aqui pra um alô pro Felipe lá de Itafé, né, empresa lá de Civit2 na Serra, que o Mário Loret pediu pra mandar esse abração, lembrando aí da reunião que vai ter no bairro Santa Tereza às 8 da noite. Também a Marcele, que tá lá em Venda Nova do Imigrante, com a família toda, né, seu Vicente, a dona Elza, obrigada por tudo. E o Ronda Geral, a gente fica por aqui, logo mais às 7h20 da noite, o Jorge Bitt traz mais notícias de hoje do TN2. Fique agora com o Imóveis em Foco. Uma ótima tarde, a gente se encontra amanhã, com certeza, gente. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí